O mundo mudou. Estamos criando novos relacionamentos, em que a confiança, a agilidade e o uso inteligente dos recursos são essenciais. Clínicas e hospitais precisam buscar a mais alta eficiência e otimização dos processos para oferecer o melhor serviço para cada paciente. Com mais de 10 anos de experiência no mercado de suprimentos de saúde, nós da Global Hospitalar temos o orgulho de pautar nossa história pelo cuidado. Utilizamos soluções inteligentes para gestão de compras, armazenamento global e distribuição de medicamentos e materiais médico-hospitalares. Somos um elo entre mais de 120 parceiros da indústria farmacêutica no mundo e nossos mais de 4 mil clientes. Isso faz da sua satisfação um compromisso para a gente. Oferecemos para clínicas e hospitais entregas seguras e no prazo de medicamentos genéricos e de referência, produtos médico-hospitalares e opções de logística. Garantindo tudo isso, nosso Supply Chain Management realiza a gestão de suprimentos buscando o mais alto nível ao menor custo. Para isso, chegamos aonde você precisa. Nossa malha logística otimizada e modais rodoviários e aéreos nos permitem trabalhar com eficiência, conectando os quatro cantos do mundo até você. Possuímos ainda uma estrutura completa de armazenamento global. São galpões climatizados, monitorados e frotas certificadas. Da etapa de negociação até a entrega em mãos, nossa equipe comercial está pronta para te apoiar em cada etapa do pedido. Nossos televendedores e representantes estão em constante capacitação para entender cada necessidade dos nossos clientes de perto. E para você, pessoa física, conte com a Acura. Tenha à sua disposição pela internet ou loja física em Belo Horizonte um amplo portfólio de medicamentos especiais, com o mesmo conforto, compromisso e qualidade da Global. Coloque seu hospital ou clínica na rota certa. Descubra o jeito global de cuidar.